Nós tivemos também, nesse meio tempo, e eu falei isso no vídeo de abertura aqui do Bailão e Bandinha, a saída do Maurício Lima anunciada depois de um período fora da banda, de um período forte fora da banda ali, com a característica dele, por conta dele estar fazendo muitos shows e não estar conseguindo dar conta desse ritmo de apresentações, vocalmente falando, e aí depois nós temos ele voltando atrás dessa decisão também. As duas coisas pegaram muito de surpresa a todo mundo, todo mundo ficou muito triste por conta de uma possível saída dele, da saída que ele confirmou, inclusive, do Rainha Musical, o Rainha chegou a fazer um vídeo agradecendo ele e pedindo aos fãs que a história continuaria, com o César liderando esse desejo, mas eu encontrei aqui no blog Ritmos do Sul uma notícia lá de 10 de fevereiro de 2010, com um anúncio do Maurício Lima saindo naquela época já do Rainha Musical e o Rafael, que fazia a cobertura desse blog, ainda no tempo do blogspot do Ritmos do Sul, ele fala o seguinte, Conversei com o Maurício nessa manhã, ele me confidenciou algumas das suas razões para deixar o grupo no qual eu vinha puxando a frente com grande capacidade e talento, isso é antes de é bem seu papel, tá? Uma dessas razões foi a incompatibilidade de ideias com o diretor da banda, Waldemar Hoffmeister, né? Segundo o Maurício, cada um pensava de um modo que dificultou o entendimento entre os dois, Maurício está descansando em Lagoa Vermelha, onde estuda propostas que já recebeu de outras bandas. Então, já existiu na época, em 2010, um suposto movimento de saída do Maurício por conta do Waldemar Hoffmeister, né? Na época já, por um embate de ideias, segundo esse blog, o Ritmos do Sul, não sei se é o mesmo caso de recentemente, mas de fato não há como negar que são dois momentos completamente diferentes do Rainha Musical, com o Maurício Lima, de fato, puxando muito à frente desse vocal, e o César Mosina, por conta dele, acredito, também evoluindo muito como vocalista, mas ainda sendo aquele cara um pouco mais introvertido, né? O Maurício tem aquela coisa da conexão com a galera muito mais forte e eu acho que essa receita explica muito o sucesso do Rainha Musical e de tudo que aconteceu desde então. Tá certo, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado desse episódio, os cortes desse episódio aqui vão ao ar no decorrer da semana, comentem aqui qual a opinião de vocês sobre o Rainha Musical, eu sou apaixonado por essa banda, adoro mesmo esse ciclo, Maurício Lima à frente, também essas músicas das antigas com o César Mosina e eu espero que eles continuem juntos cantando por muito tempo. Tá certo? Um beijo pra vocês, até a próxima semana, até lá, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho